O chefe de Estado da Nicarágua, Daniel Ortega, diz-se pronto para considerar uma mudança na impopular reforma da segurança social que provocou dias de protestos mortais no país e uma das maiores crises desde que assumiu a presidência. Pelo menos seis pessoas morreram e centenas ficaram feridas desde quarta-feira. Alguns funerais decorreram no sábado. Os protestos acontecem contra o aumento nas contribuições dos trabalhadores e a redução no valor das pensões. Escolhemos os nossos representantes para dialogarem. Em primeiro lugar, sobre a questão da segurança social. Que a situação seja discutida para que se possa avançar com as reformas e com este decreto. Em comunicado transmitido pela televisão, Ortega adiou para 1 de julho a entrada em vigor da reforma para dar tempo para que o governo organize encontros com o setor privado para analisá-la. O Executivo defende que as mudanças na segurança social são necessárias, mas a população, principalmente jovens e reformados, não concorda. Iniciou um movimento de protesto na quarta-feira, depois de o governo aprovar as alterações.